Eu vou na Uber reclamar da divisória que eles colocaram no meu carro. Meu nome é Mauro, sou motorista Uber e você deve ter visto o vídeo onde eu coloco essa divisória aqui, ó. Tá vendo? Uber, bonitinho, proteção anti-corona, legal e tal. Mas olha isso aqui como é que fica. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo aqui? Ó. Muito próximo daqui. Só que tem que ficar assim, concorda? Olha só. Aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tenho certeza, deve ter sido a velha. Eu peguei uma passageira, uma velha, que quando ela foi entrar aqui, ela reclamou aqui, raspou na perna dela e tal. Ai, que exagero, não sei o que. Mas assim, falando justamente disso aqui, né? Aí, a velha machucou, disse que machucou a perninha dela. Machucou a perninha da velha, não sei o que. Deixa eu tirar isso aqui, eu tô falando sozinho. E aí, eu falei, não, mas isso é pra nossa proteção, né? Eu sou sempre muito calmo nessa hora. Não é muito transparente. É assim, né? Então, eu falei, não, mas isso é pra nossa proteção, senhora. Isso é pra mim, é pra sua proteção, né? Queria dizer que a velha tinha que ficar em casa, mas enfim, né? Mas a gente tem que estar protegido nessa época, tem muita gente morrendo. Isso aqui é importante pra gente, tô falando pra ela, né? Mas ela não gostou e logo depois que eu deixei ela, adivinha? Pá! Notinha 4 estrelas pra mim lá. Aí, eu fiquei chateado, porque eu sou meio frenético com isso. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha na nota ali. Aí, apareceu a notinha 4 estrelas. Então, o que que eu vou fazer é o seguinte? Eu vou lá na Uber, vou falar pra eles. Cara, ou vocês dão um jeito nisso aqui, né? Vocês dão um jeito nisso aqui. Ou então, eu vou tirar esse negócio, cara. Eu não vou ficar com nota prejudicada. Então, acompanha esse vídeo aí, que eu vou lá agora. Boa tarde, tudo bem? Fala, chefe, tudo bom? O TR-Code de agendamento do CPI. Beleza, na verdade eu vim aqui reclamar e pedi pra apertar aqui o negócio. Pode ser? Pode passar direto, passa a cancela à esquerda, tá? Tá bom, obrigado. Ó, aqui foi fácil, vamos ver. Boa tarde, chefe, tudo bom? Amigão, eu vim aqui apertar a divisória, que é embaixo, ela tá toda torta, assim. E aí, eu queria ajeitar, porque não dá dano nem pro passageiro sentar. Tá, só não. Mas é o seguinte, eu vou te encaminhar pra lá, né? Você tá no caminho, né? Tá na primeira direita, depois na esquerda. Aí, você conversa direto com eles. Tá bom, beleza, então. Outra empresa que faz lá, as escritas direitinhas, até depois apertarem, eu arrumar isso aí. Tá bom, beleza, então. Obrigado. Vamos lá, é uma outra empresa que faz e tal, já. Terceiriza o problema, né? Um recado importante aqui, que muita gente colocou nos comentários, tá? Uma dúvida. E aí, eu vou responder aqui pra todo mundo ver. Eu, no caso, que sou categoria azul, eu tive que pagar R$90, R$89, R$90 por isso aqui. Mas outras categorias, Gold, Platina, pagam outros valores, valores ainda menores. Quem é categoria diamante, não paga nada por isso aqui. Muita gente também tá falando sobre o código. Que a Uber não tá liberando o código de indicação. Não aparece nem no aplicativo e nem no site lá do partners.uber.com, também não aparece. Eu falei sobre isso já no meu grupo Telegram. Então, as pessoas que estão perguntando, provavelmente elas não estão no meu grupo. Vou deixar no cantinho aqui, pra você entrar no grupo do Telegram lá e ficar sempre bem informado. Mas o ponto é, a Uber vai mandar uma mensagem na tua caixa de entrada lá do aplicativo. Ela vai mandar uma mensagem pra você, com um código pra você ir lá. Então, se você não recebeu essa mensagem da Uber, não é pra você ir ainda fazer essa higienização ou instalação dessa divisória. Beleza? Importante dizer isso aí. Bom dia, chefe. Tudo bom? Você agendeu pra que horário? Não, é o seguinte, eu não agendei. Eu vim aqui arrumar a divisória. Só arrumar a divisória? Só arrumar a divisória porque ela tá torta. Não dá nem pra passageiro sentar. Tá, eu vou avisar o rapaz. Beleza, obrigado. Tá indo bem o atendimento aqui, hein? Não precisa explicar muita coisa. Só explicar pra várias pessoas, né? Mas, faz parte. Vou colocar o carro aqui já. Beleza. Como eu fui uma das primeiras pessoas a instalar essa divisória, né, gente? Eu acho que os caras ainda não sabiam fazer direito o negócio, né? Opa, chefe. Tudo bom? Tudo bem? Então, a divisória... Então, a pega é na pega do passageiro, hein? Ah, é que essa trave aqui é antiga. A gente tá já trocado, né? Na verdade, é... A gente tá de segunda-feira. De onde pra... Tem uma corda pra você amarrar aqui e prender, entendeu? Vai pra cá tudo? É, a gente troca essa placa. Só pra que ela só prender alguma coisa, não? Não, cara. Pra que ela tem um furo, assim, entendeu? A gente passa um... Um fiozinho por trás do banco, aí. Entre os últimos, o acento e o posto, entendeu? Entendi. Aí tira uma e coloca a outra, que daí não tem esse problema, né? E aí, chefe, beleza? Dá uma lua aí. Pois é, vamos tentar esse ano de novo. Pode ser. Com certeza. Com certeza. Valeu, obrigadão pela apoia, viu? Beleza, valeu por curtir os vídeos aí. Olha, aqui tem um furinho, né? É. Ah, o foca gato gigante, mano. Não, pô, quer só dar um nozinho ali, ó. Ah, não, uma cordinha isso aí? Ah, entendi. Uma cordinha. Só pôr lá no motorista, velho. Ah, passa aí, amarra aí. É, não sei. Fica bem dentro do banco, né? É, a gente vai ficar agora. Fechou daí? Fechou. Aí sim. Melhorou? Obrigado, gente. Valeu. Imagina, obrigado a você. Valeu. Obrigadão, viu? Valeu. Agora sim, gente, ó. Agora não bate mais a perna. Vamos lá. É isso, pessoal. Consertaram, cara. Eles trocaram, tu viu só. Eu vim na segunda-feira, achei que ia ter mais trabalho aqui, bicho. Mas o cara falou em gente boa, trocaram rápido. Essa nova aqui tem uns furinhos do lado. E agora passa uma cordinha, nem atrapalha a cordinha, nada aqui. Ela fica dentro do banco. E agora ela fica bem presa. Então, será que eu vou conseguir? Será que eu recebo mais um kit? Será? Vamos tentar? Fala, chefe. Oi. Tudo bom? Tudo bom. E se for aqui. Tá bom, obrigado, amigão. Valeu. É só colocar ali que libera, tá bom? Tá bom. Só colocar esse aqui, né? Valeu. Ganhei outro kit. Ganhei outro kit. Ganhei outro kit. Algum benefício tem que ter, né, mano? Valeu, chefe. Obrigado, valeu. Bom, é isso aí, então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei aqui embaixo. Verifique a sua inscrição. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Ativa o sininho lá. O YouTube te avisa cada vez que tem vídeo novo aqui no canal. Só foi a dica de hoje. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu. Enfim, ganhei mais um kitzinho. Mais máscara. Uma máscara. Outra máscara. Mais luva. Mais óculos gel. Mais outro cheirinho também. Queu de bola, cara. Queu de bola. Queu de bola.